Agora nós vamos falar de desrespeito ao idoso. Em Presidente Prudente, pessoas acima de 60 anos denunciam que apesar da lei que garante o direito de viajar de graça, não recebem o benefício. Situação que já chamou inclusive a atenção do Ministério Público. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo da cidade. Nakato, bom dia pra você. O que de fato está acontecendo? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, assim como o Ministério Público, que a gente está aqui, recebeu diversas denúncias, essas denúncias chegaram pra gente também. Nós fomos aí averiguar o que estava acontecendo. Na rodoviária, por exemplo, flagramos ali idosos que estavam esperando horas pra uma resposta pra saber se conseguiriam ou não viajar aí, né, tendo o direito deles viajar de graça nos ônibus convencionais. E conversamos também com uma senhora que estava tendo dificuldades de conseguir aí a passagem. Sobre isso eu preparei uma reportagem, vamos acompanhar. Aos 66 anos, essa senhora que prefere não ser identificada, passa pelo desrespeito toda vez que precisa viajar. Ela não consegue a gratuidade da passagem, que é garantida por lei aos idosos. Toda vez que eu vou lá, eles falam que tem que ir lá marcar a passagem. Só que essa passagem nem marcando e nem sem marcar nunca tem. Porque diz que não tem ônibus. Como que não tem ônibus? Tem ônibus todos os dias. Pelo telefone, ela questiona a atendente. A resposta é sempre a mesma. Por favor, eu gostaria de saber se vocês têm a passagem pro idoso. É de onde pra onde é a viagem? É daqui de Presidente Prudente pra São José. Ó, de Presidente Prudente a São José dos Campos, tem que estar indo na agência pra verificar se já tem vaga. Mas eu já fui duas vezes na rodoviária e eles nunca têm. A aposentada precisa voltar pra casa em São José dos Campos para ir ao médico. Acabou comprando a passagem. Pagou metade do valor. Direito também garantido aos idosos quando os assentos gratuitos já estão ocupados. E junto às taxas, foram cobrados R$ 18,00 de pedágio. Ela está indignada. Se é uma lei que o governo deu, por que não dá pra gente? Nos guichês das empresas de ônibus, mais desrespeito com os idosos. O seu José, de 81 anos, chegou às 7 da manhã para solicitar o bilhete gratuito com a incerteza se conseguiria. Aí ele falou que precisa reservar a passagem. E pediu pra ficar esperando aqui até que horas? Até meio dia. Estou esperando. É pra poderes marcar ainda pra eu viajar daqui dia 25. Outros idosos são submetidos à mesma situação. Forçados a esperar, às vezes até 4 horas. Não for assim, não consegue. Não é só aqui, é em todo lugar. Lá também em São Paulo também é assim. O seu João veio de Mirante do Paranapanema com a esposa. Eles queriam viajar para Sorriso, em Mato Grosso, para visitar o filho. E só tem ônibus pra lá que sai de prudente. Mas não adiantou. Devido à dificuldade, desistiu. Eu queria o passo. Não tenho. Eu queria conformar. Fico pra próxima. O benefício estipulado por lei prevê duas poltronas por ônibus para os idosos viajarem de graça. Há até uma resolução da Agência de Transporte do Estado de São Paulo que regulamenta o direito com base no Estatuto do Idoso. Não tem desculpa para as empresas não concederem os lugares. Segundo as regras, o prazo máximo para solicitar a passagem é de 5 dias e mínimo de 24 horas. Para isso, é preciso ter 60 anos ou mais, apresentar o documento de identidade e um comprovante de renda, até dois salários mínimos para obter a gratuidade. Para o diretor do Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo, os exemplos citados na reportagem configuram crime de discriminação. Isso aí é uma forma até de discriminar o idoso, criando óbvices para que ele não possa adquirir a passagem conforme determina a regra. Por conta dessas supostas irregularidades, o Ministério Público abriu um inquérito civil público para investigar esse caso, se os idosos realmente estão sendo prejudicados, se as empresas, claro, não estão cumprindo a lei. Sobre isso, eu conversei com o promotor de justiça, Mário Coimbra, responsável por essa investigação. Vamos ouvir o que ele disse. Eu preciso tratar o idoso com dignidade, com atenção. E não é o que nós estamos observando em Presidência Prudente, sem exceção. Então, instauramos, em face das denúncias feitas pelos próprios idosos, esse inquérito civil. E se não conseguirmos pactuar com as empresas para que elas cumpram a legislação, teremos que entrar com a ação civil pública. Olha só, agora de manhã, a nossa produção conseguiu contato com apenas uma das empresas que operam aqui em Presidência Prudente. A empresa afirmou que a lei é cumprida e que há uma demanda muito grande de idosos. Alegou também que todo mês é enviado à Artesp, agência reguladora de transporte aqui no estado de São Paulo, uma estatística com os idosos que viajam aí com o benefício. Sobre isso, a gente conversou também com o promotor Mário Coimbra. Ele falou que está em busca desse documento, dessa prestação de contas aí das empresas para a Artesp, porque ele disse que é preciso que as empresas operem com clareza, para que não reste nenhuma dúvida de que a lei não esteja sendo cumprida. e que também podem estar sendo usadas brechas aí, por exemplo, como os ônibus que são obrigados a fornecer os dois lugares para os idosos são somente os convencionais, houve aí uma redução muito grande desses tipos de ônibus nas linhas aí dentro do estado e também para fora. Então, tudo isso está sendo investigado para realmente comprovar esse direito aí dos idosos e garantir que eles consigam viajar, né? E muito mais do que isso, ter aí o respeito na hora do atendimento para que eles não fiquem esperando, como a gente viu na reportagem, tanto tempo, né? Para conseguir apenas uma resposta às vezes, que é não, que não tem lugar, que eles precisam pagar pelas passagens. A gente continua acompanhando esse caso, viu, Jéssica? Volto com você. Com certeza, Nakato. É aquela típica história que vai dar ainda muito caso, vai ter muita investigação e a gente, claro, vai continuar acompanhando. Obrigada pelas informações.